Linda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for É, e só de pensar, sei que já vou estar, morrendo de amor, de amor Coisa linda, vou onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está Linda, feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar Linda assim, deitada, com a cara amassada, enrolando acordar Ah, 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 vou acordar Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar Ah, 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 ah Coisa linda, vou pra onde você está Não precisa nem chamar, coisa linda Coisa linda, vou pra onde você está